São ainda inundidos, que estão enganados, para nós juntos, nessa grande corrida, daqui a 14 dias, e hoje a 15, domingo que vem o outro, nós estamos aqui, descendo lá do cedo, a avenida 20 de dezembro, passando pela praça da Bíblia, e fazer a maior paciência da história de São Paulo. Tenho o que dizer a vocês, fundamental, fundamental, que vocês votem no nosso candidato, saberia a Deus, porque são eles. Nós temos uma governabilidade, para podermos continuar fazendo o mundo mais, nós chegamos, e nós possamos fazer história também, elegindo 10 governadores, e fechando apenas um, um e outro lado. E para isso, é importante, a conscientização, daquele ainda, que é da família 70, mas muitas vezes, não, que eu vou voltar naquele candidato, a variador do outro lado, porque ele me ajudou, porque ele fez isso, fez aquilo. Não caiam nessa, porque eles estão lá, lutando contra nós. Eles estão lá, torcendo, para dar errado, que são os 48 guerreiros e guerreiras, que estão junto com o nosso, de fato, acreditando nesse grande projeto. E para, antes da oração, peguei uma coisa importantíssima, voltando para casa, sei que tem pessoas que deveram engagar, que é frio, para não ter acidente, respeitando as igrejas evangélicas, que estão tendo culto, para que possamos fechar esse dia festivo, com chave de ouro, todo mundo chegando, em suas residências, com segurança, para sua família. Quero pedir para darmos as mãos, e fazermos, uma oração, e após a oração, rezar o Pai Ons, amém? Senhor meu Deus, queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, por esse encontro, mais uma vez, pelo dia de vida, pelas nossas famílias, saúde, todas as graças, todas as bênçãos. Te pedir, Senhor, para conduzir cada um, voltando para a sua casa, em segurança, em paz, e possamos, Senhor, caminhar, trilhar, os seus mil escocianos, e Senhor.